Primeira Burrice Nossa, bem que o meu amigo falou, esse mundo é muito legal Como que é o nome desse bicho? Deixa eu ver Homem, Parcó, Zumbi Ah, legal Eu acho que eles são meus amigos, eles não estão me atacando Deixa eu meditar com ele, peraí É, você mesmo, peraí Moço, 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 volta aqui moço Moço, moço do Halloween Tudo bem, paz Paz, moço, ó, oi, tudo bem? Cacete, cacete Ah, que isso? Morri Que droga, meu Que merda, cocô Segunda Burrice com Bom gente, fiz minha picareta, muito maneira Agora, vamos utilizá-la, né? Eu vou tentar cavar em algum lugar É, como vocês viram, já morri pra aquele porco desgraçado naquele portal E eu não quero ir lá de novo Deixa eu tentar ir aqui, peraí Ô, bicho Aí Vamos ir cavando, galera Peraí, aqui eu vou com a mão, tá? Eu posso ser burro, mas algumas coisas foi... Caceta Vamos ir cavando até achar alguma coisa Vamos lá, galera Mentira, galera Vamos continuar travando Aí, o jogo Olha, a pedra é legal Mas Eu não vou pegá-la Ela é muito estranha Nunca fiquei sabendo dessa pedra no jogo Minecraft Continua, de acho Tá cansando já, galera Tomando que a gente ache um diamante ou um ouro Vamos Ai Droga, meu Não, meu Aff, tio Isso tudo só acontece comigo Vai cagar todo mundo nessa merda A terceira burrice Bom, galera Como vocês viram aí Eu tentei cavar ali pra baixo Pra tentar achar diamante Mas não deu certo Então, galera Eu fiz aqui, ó Essa escadinha aqui, bonitinha Pra gente cavar aqui A gente vai cavar reto aqui Tá, galera Pra gente não cair na lava de novo Então, cavar aqui Uhul Uhul Galera Achamos o diamante Uhul Vamos cavar aqui Que demora, né, galera Que demora Oxê Oxê Cadê o diamante Oxê Ah, vai Tô num pra merda Jogo chato, meu Uma quarta burrice Então Já me ferrei nesse jogo aqui Um monte de vez Então Vou pegar Vou pegar comida aqui, né Pra eu não morrer de fome Aqui nesse Minecraft Eita Oxê 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 Os lobos Oh, bem que o Zezinho Me falou Que quando você Pega um oxê Aqui E dá Dá pro lobo Ele vira seu Então Vamos dar aqui, né O oxê Pro lobo Aqui Vem cá, Robin Vem Oh Oxê Oxê Sai Sai de mim Oxê É o demônio Uma quinta burrice Galera Tava sendo perseguido por uns bicho aí Não era esse não Mas Eram uns bichos E parecia um esqueleto Mirando com flecha em mim Fiquei muito ajustado Mas Vamos continuar a jornada Eu me perdi da minha casa Mas já vou sair Vamos continuar a jornada aí, bichinho O que tem ali Um zumbi Galera Quem assiste The Walking Dead Eu assisti no The Walking Dead Que se você morre por um zumbi Você vira zumbi E eu quero Virar zumbi Pra matar o Zezinho Que ele me falou Que dava os Pro lobo E o lobo Vem atrás de mim Então eu quero virar zumbi Pra ir matar o Zezinho Ei, pode me matar zumbi Não tem problema Agora sim Eu vou virar um zumbi Vai, vira zumbi Vira zumbi Vamo, bichinho Ah, que merda, meu Que nem uma Tazezinho De qualquer jeito Mas agora não dá Não posso virar zumbi Se você gostou do vídeo Dá um joinha Se inscreve no canal Safira E favorita o vídeo Beijos Salvo cagar Tchau 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 E aí